Quanto tempo faz Que ele morreu Sua história, a história que foi E o tempo, o tempo apagou A história de um rei que morreu Porém ressuscitou Quanto tempo faz Que ele aqui viveu E ninguém jamais Ele se esqueceu Brevemente virá De nós buscar O Filho de Deus Ele está vivo À direita do Pai Ele está vivo Cristo está vivo Em Deus Cedendo por nós Não importa Se aqui neste mundo Eu fico sofrendo A minha esperança É Jesus Que a destreza do Pai Permanece bem vivo Quanto tempo faz Que veio ao mundo Seu amor por nós É tão profundo É tão profundo E ninguém Não importa Não importa Se aqui neste mundo Eu fico sofrendo A minha esperança A minha esperança É Jesus Certo